Mais da previsão do tempo pra hoje, sexta-feira, uma espiadinha no fim de semana também. É possível, Paula Nobre? É possível, é possível. Bom dia pra vocês mais uma vez. Sempre possível, inclusive um fim de semana com temperaturas mais amenas aqui em São Paulo, mais refrescantes. Mas sabe o que a gente vai falar agora, Colombo e Lívia? Sobre essa falta de chuva em algumas cidades do Brasil. Essa falta de chuva ainda castiga algumas regiões, algumas capitais brasileiras. Ainda estamos passando por aquela onda de calor que a gente tanto tem falado todos os dias. Termina no dia 8 de outubro na região centro-oeste. E algumas áreas do centro-oeste do Brasil não vê chuva há muitos dias. Colombo mesmo mencionou no início do jornal, Belo Horizonte, 167 dias sem chuva. Brasília, 164 já virou aqui. São Luís, 62. Teresina, 60. Fortaleza, 37 dias sem nenhuma gota d'água. Situação de rios bem preocupante em algumas regiões do centro-oeste e também da região norte, onde a chuva também não tem caído. Temos o nosso mapa de chuva, mapa de risco primeiro, da região centro-sul do Brasil. Temos a chegada, o avanço de uma frente fria. Aqui na região centro-sul as coisas estão mudando aos poucos nessa primavera. Frente fria é essa que vai levar chuva forte hoje para áreas do Rio de Janeiro. Região dos Lagos, Grande Rio, muita tensão, chuva forte e ventania. Áreas do leste paulista também nessa mesma condição. Capital paulista hoje permanece nublado, chuva que vai e vem, mas em forma de garoa. Áreas do sul do Espírito Santo, incluindo a capital Vitória e também Belo Horizonte, hoje essas áreas vão ter chuva também. Mapa de chuva para a gente acompanhar juntos. As áreas mais em cinza do mapa, Paraná, norte de Santa Catarina e áreas mais a oeste do Rio Grande do Sul são áreas onde a nebulosidade vai permanecer no dia de hoje. Em áreas ali do Rio Grande do Sul, inclusive, muito frio. Previsão para geada agora de manhã nos pontos mais altos da Serra Gaúcha. E aí temos aqui Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, onde por enquanto nessas áreas nada muda. Chove em Mato Grosso hoje. Próximo mapa para a gente acompanhar juntos, temos as temperaturas 19 graus hoje na capital paulista. Temos máxima também de 27 em Vitória. Curitiba máxima de 17, Brasília 35 graus de máxima. Livre Colombo. Muito bem, você volta já já? Com mais regiões do Brasil. Combinado. Até daqui a pouquinho. Até, gente. Tchau.